Ficou sabendo que mais uma vez querem mudar as leis trabalhistas, fazendo uma nova reforma e diminuindo cada vez mais os direitos dos trabalhadores? Infelizmente isso é verdade. Já teve uma grande reforma em 2017 e é muito provável que entre uma nova agora em 2022. Falam em acabar com os domingos em dobro e a multa de 40% do fundo de garantia, por exemplo. Vem comigo que eu vou contar como está isso e o que pode acontecer. O governo atual mudou alguns ministérios. E agora, o que cuida do trabalho é o Ministério do Trabalho e Previdência. Esse ministério encomendou em 2019 um estudo com um grupo de pessoas e já tem mais de 300 sugestões de mudanças da CLT. Na verdade, o documento com 262 páginas já foi concluído, publicado em novembro de 2021 e só aguarda a avaliação do governo. A intenção é incluir 110 novas regras, alterar 180 e acabar com 40 direitos. O domingo, por exemplo, querem tornar ele um dia normal de trabalho. A empresa seria obrigada a deixar folgar no domingo somente uma vez a cada dois meses. E os outros trabalhados não vão ter que pagar em dobro, mesmo que não dê nenhuma folga na semana. Eu vou ler o que esses especialistas querem alterar no artigo 67 da CLT. Não há vedação ao trabalho em domingos, desde que ao menos uma folga a cada sete semanas do empregado recaia nesse dia. Pior, querem que isso seja um documento simples assinado apenas pela empresa e pelo empregado, sem deixar o sindicato participar. Isso é um completo absurdo. Tem três capítulos que falam sobre o trabalhador de aplicativo não poder ser considerado empregado. É uma alteração direta do artigo 3º da CLT, mas também do artigo 442 e o 442B. Tudo isso é para impedir o que os tribunais já reconhecem hoje. Já existem decisões em favor dos motoristas de aplicativos, inclusive pelo TST. Olha só esse vídeo aqui que falamos disso. Eu vou deixar o link na descrição e você assiste mais tarde. É muito claro que nenhuma dessas alterações tem proteção ao trabalhador. Toda proteção que dizem estar criando é só para as empresas. Prepare-se para avalanche que isso pode acontecer nos direitos trabalhistas. Olha só os principais pontos dessas propostas de alterações. Não reconhecer vínculo de emprego entre motoristas e entregadores de aplicativos. A ideia é impedir que juízes e tribunais reconheçam o direito desses trabalhadores na CLT. Liberar os trabalhos aos domingos de todas as categorias. Responsabilizar o empregado, quando treinado, por não usar equipamentos de proteção. Isso é para o caso de acontecer algum acidente do trabalho. Querem permitir que se faça teste de gravidez na empregada mulher antes da demissão. Querem ajustar regras no trabalho intermitente. Querem que a empresa possa fazer um documento, mesmo fora de um processo trabalhista, quitando todo o contrato de trabalho. E que se isso for levado para um juiz, ele não possa se negar a homologar. Querem que se tiver indenização por danos morais, o valor fique limitado ao teto do INSS. Hoje, por exemplo, já é um absurdo. Porque a reforma da CLT mandou calcular indenização com base no salário do empregado. Como se a dor de quem recebe mais fosse maior do que a dor de quem recebe menos. Querem tirar a TR como fator de correção dos créditos trabalhistas. Até aí tudo bem. Só que a ideia é deixar só a Selic, sem juros. Que foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco tempo atrás. Eles querem ainda que novas regras criadas para a CLT sejam aplicadas a todos os contratos de trabalho, inclusive aqueles já antigos. Para que ninguém mais possa discutir isso na justiça, como foi feito na reforma de 2017. E tem muitas outras mudanças que eles querem fazer. Você gostou do vídeo? Consegui te ajudar? Mereça o seu like? Então se quiser saber mais sobre os direitos no seu dia a dia do trabalho, se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Todo mundo merece saber os seus direitos trabalhistas. Esses vídeos podem ajudar você aqui a não ser enganado no trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau!